Olá, bailarina de alma cigana! Mais um dia, mais um dia de treino por aqui. Estamos conectadas sempre através da dança cigana estilo brasileiro, através dessa alegria, através do povo cigano, dançando, movimentando as nossas saias. Então, vamos lá? Vamos para mais um treino do 4x32. A sequência de 32 tempos de hoje vai ser a seguinte. Pra nós fazermos hoje uma prática pra prestar bastante atenção na postura do braço na hora de subir, braço bem arco, bem firme, no floreio pra dentro. Então, vamos usar o floreio pra dentro pra subir o braço. E pra descer, nós vamos cruzar um braço em cima do outro, tanto faz o braço. E aí, vamos fazer o floreio pra fora, pra descer. Vamos colocar aqui, mão na cintura bem firme, trazer manejo de saia. Oito tempos aqui no manejo de saia. Então, pra prestar atenção, se você não tá fazendo, jogando a saia reta, se você tá usando realmente o punho, se o teu cotovelo não tá vindo aqui perto, aqui, se você não tá saltitando na hora de fazer o teu movimento de rumba. Então, coloca a rumba aqui no quadril, não saltita, coloca o braço longe do teu corpo e o teu manejo de saia vai ser aqui no punho. Combinado? Oito tempos aqui, oito tempos aqui. Então, deixa aqui fazer a síntese pra que você perceba bem, já faz junto comigo pra você treinar. Um, dois, três, quatro, com a rumba. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Puxa a saia lá, não pega a saia aqui, lá na ponta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Quando você fizer o manejo de saia aqui na direita, procura, ou na esquerda, se você tá fazendo primeiro na esquerda, faz com a esquerda primeiro, e depois pisa e troca pra direita. Faz pra direita, faz pra esquerda, faz da direita pra esquerda, trocando. Pontuação da perna aqui na direita, se você tiver fazendo com a direita, pontuação da perna aqui fazendo com a esquerda. Provavelmente, você vai fazer primeiro o lado esquerdo ou o lado direito, de acordo se você tiver fazendo do mesmo lado que eu, você vai fazer primeiro a esquerda. Então, procura fazer aqui com a esquerda, e depois faz aqui com a direita. Puxando com a perna, junto com o teu manejo de saia, pra você ver como fica bem mais harmônico. Vamos lá? Vamos com a música. Música Alegria 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 3, 4, 3, 4, 3, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vem toda a magia 5, 6, 7, 8 Vai lá, vai lá, vai lá 5, 6, 7, 8 Vem com alegria 6, 7, 8 Vai lá, vai lá, vai lá 6, 7, 8 Vem toda a magia 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vai lá, vai lá, vai lá E tua alegria Me contagia Vai lá, vai lá, vai lá E tua guitarra Presta atenção E tua alegria Me contagia Mexe, remexe teu corpo Na mesma cadência Desta canção São meus cabelos ao vento E toda a magia De teu coração Capricha nesse floreio Me contagia Vai lá, vai lá E tua alegria Me contagia Me contagia Me contagia E dois Muito bem! Parabéns! Você que tá acompanhando todos os dias Que tá fazendo 4x32 Que tá treinando a dança cigana estilo brasileiro Eu tenho certeza Que a tua dança vai melhorar Eu tenho certeza Que essas pitadinhas diárias Esse treino rapidinho Rapidinho Por dia Vai fazer com que a tua técnica A tua forma de conduzir a dança cigana Vai melhorar muito! Ok? Um beijo! E até a nossa próxima prática! Te espero! Te espero todos os dias! Tchau! Tchau! Obrigado.